Coletiva com o lateral Filipe Cordeiro. Filipe, conta aí um pouco como foi a semana de preparação para este jogo contra o Mirasalto. É uma semana boa de trabalho, né? A gente trabalhou nesse conceito de jogo do Pisa. Todo mundo muito bem concentrado naquilo que quer fazer, né? A gente focou em tudo aquilo que a gente precisa melhorar para esse jogo e que a gente possa fazer isso valer no jogo de amanhã. Cordeiro, a gente teve meio que esse balde de água fria, né? Com a não classificação para a próxima fase. Ao que a gente trabalhou ao longo da temporada inteira. A gente só teve de fato essa afirmação agora nesse último jogo contra o Ipiranga. E aí a gente tem esse jogo aí contra o Mirasol que tecnicamente não vai interferir na pontuação para a gente conseguir classificar. Mesmo com a vitória, o Manoel não se classifica. Tu, como atleta, como é que tu enxerga essa partida? E tu acha que... Qual seria o principal ponto a motivar um atleta que vai jogar esse jogo? Cara, é o nosso trabalho, primeiramente. A gente é pago para isso. A gente precisa dar o nosso melhor a todo momento, a todos os custos. O clube paga a gente para isso. Então, a gente precisa ter isso na nossa mente. É o nosso trabalho, a gente precisa honrar também essa camisa que a gente está vestindo. Então, esse é o foco maior da gente. Espero que a gente possa fazer um bom jogo e ser vitorioso. Tchau.